Teve mais acidentes, viu? Um acidente envolvendo dois carros e uma van da Prefeitura de Floreal que transportava pacientes deixou duas pessoas gravemente feridas hoje cedo na rodovia Feliciano Sales Cunha em Monte Aprazível. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista de um dos carros teve uma fratura no fêmur. Os bombeiros precisaram cortar as ferragens para atirar a vítima do veículo. Ele foi encaminhado ao hospital de base de Rio Preto. A outra vítima, também do mesmo carro, foi levada para o pronto-socorro de Monte Aprazível. Nenhum ocupante da van se feriu. A identidade das vítimas não foi divulgada e ainda não se sabe exatamente o que teria provocado essa batida.